Alguém pode entender por que que temos tão poucos táxis em Curitiba? A lei seca veio, de sopetão como é normal no Brasil, de um extremo ao outro. Dá até pena da gente andar pela cidade e ver restaurantes, bares, tudo vazio. Aí você pensa, não, vamos usar táxi. Não tem. Tem, quando muito, na hora que interessa aos taxistas e depois eles desaparecem. Curitiba, como a maioria das cidades brasileiras, poderia ter o triplo de táxis do que existem. Táxi é transporte coletivo. Táxi é um serviço essencial. Táxi é um serviço importantíssimo. Por que as prefeituras demoram para licitar a ampliação da frota? Estão esperando os gringos da Copa? Será que é tão difícil assim fazer um edital? Ou será que há compromissos políticos? Essa famigerada política brasileira, famigerada é apelido, que segura aqueles que têm poder para decidir a respeito. Nós estamos criando delinquentes, estamos criando criminosos em potencial, nós estamos viabilizando acidentes. Por quê? Porque a lei apareceu, mas não deram recurso. É que nem transporte e carga. Caminhoneiro tem que parar, mas não tem onde parar. Coisas de um Brasil irresponsável. Então, táxi é importante. Nós poderíamos reduzir drasticamente os congestionamentos se as pessoas pudessem usar o táxi diariamente a um custo razoável. E o custo, de modo geral, é extorsivo. Esses radiotáxis, por exemplo, cobram uma fortuna para quem se associa a eles. O motorista que trabalha para uma empresa de táxi ganha uma ninharia. Vamos criar uma empresa de radiotáxi em convênio com a gerenciadora do transporte e a polícia militar. Esse risco pode ser oferecido de graça. É a favor do povo. Vai reduzir o custo da segurança. Vai reduzir o número de acidentes. Vai reduzir a criminalidade. Quanto vale isso? Quanto custa um presidiário? Então, nós temos que racionalizar a mobilidade urbana. E nesse intuito, a utilização de táxis é essencial. Peço até desculpas aos meus amigos que têm empresas de táxi, mas, infelizmente, eles estão errados. O que nós temos que ter é uma quantidade ilimitada de táxis com monitoramento, com controle de qualidade e isso será obtido através de uma única, ou vamos dizer, não precisa ser a única, mas de uma grande empresa, uma grande estrutura de gerenciamento de táxis feita pela polícia militar, pela polícia municipal, pela gerenciadora, num serviço de parceria e atento às necessidades da população. O que nós estamos vendo em Curitiba, por exemplo, é uma tragédia, é triste, é de uma estupidez monumental. Tudo bem, quem tem motorista, quem é rico, quem não precisa bater perna por aí, esse problema não existe. agora, e o povo, classe média, mais humilde, que às vezes quer festejar um aniversário, um evento qualquer, e não pode, não quer, e não deve dirigir automóvel. Como é que faz, hein? Será que nós vamos continuar nesse nível de mediocridade em que nos encontramos? Queremos táxi já!